E de cabelo preto, de chapéu e bota Ou do jeitinho que o vaqueiro gosta Diferenciada, isso é que é mulher Corre vaquejada, dança porrô e toma até E maravilhosa, ah, ah, ah Unida e cheirosa, ah, ah, ah Ou boca gostosa, ah, ah, ah Eu tô pra ver o vaqueiro não se apaixonar E maravilhosa, ah, ah, ah Unida e cheirosa, ah, ah Ou boca gostosa, ah, ah, ah Eu tô pra ver o vaqueiro não se apaixonar Cadê o brilho da minha turma maravilhosa aqui de Recife? Na balança, no original Chama, Zé Bateu, hein? Vem comigo assim, ó Eu disse de cabelo preto, de chapéu e bota Ou do jeitinho que o vaqueiro gosta Diferenciada, isso é que é mulher Corre vaquejada, dança porrô e toma até Olha que maravilhosa, ah, ah, ah Unida e cheirosa, ah, ah, ah Ou boca gostosa, ah, ah, ah Eu tô pra ver o vaqueiro não se apaixonar De maravilhosa, ah, ah, ah Unida e cheirosa, ah, ah, ah Ou boca gostosa, ah, ah, ah Eu tô pra ver o vaqueiro não se apaixonar É pra dançar a garra, viu? Chama, Zé Bateu E dizem que o vaqueiro gosta E dizem que o vaqueiro gosta